Que a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Estamos iniciando o café da manhã com Deus, para a honra e a glória do Senhor. O tema de hoje, Matraca. Leitura bíblica, Hebreus 1, versículos 1 a 4. Versículo para a leitura no dia de hoje, João 14, versículo 9. A palavra diz, Jesus respondeu, Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai. Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, antes de darmos continuidade, peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário. É rapidinho se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações. Agora todo mundo, lá embaixo, já garanto o like, dê o clique aí, é gratuito para não se esquecer. É benção pura. Preste atenção. Você sabe o que é uma matraca? Basicamente, é um instrumento musical de percussão. Já no sentido figurado, refere-se a alguém tagarela, que não para de falar. Já ouvi várias reclamações a respeito de Deus, como a de que ninguém nunca ouviu ou ouviu de verdade. Mas nunca vi alguém acusado de falar demais ou de estar em todo lugar. Talvez isso seja uma amostra real de que, no coração humano, há um anseio inesgotável por Deus, que não é saciado enquanto não o encontra. No entanto, Deus já falou e já se mostrou visivelmente. O problema é o ser humano reconhecê-lo. A leitura bíblica de hoje afirma que, antigamente, o Senhor falou muitas vezes e de muitas maneiras. Alguém poderia argumentar, ah, mas isso foi antigamente. Porém, diz o escritor de Hebreus, mais recentemente, ele falou-nos pelo Filho, Jesus. Ou seja, não faltam registros de que Deus falou muito. O texto ainda diz que o Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Em outras palavras, vendo Jesus, vemos Deus. Veja também o versículo em destaque. Assim, ouvindo o Filho, ouvimos o próprio Deus. Deus falou e apareceu. Isso sem contar a própria criação, cuja simples existência já fala de seu autor. Então, por que o Senhor não é acusado de falar demais ou aparecer sem ser convidado? Porque a forma como ele revela exige que se abra os olhos e ouvidos de forma intencional para vê-lo e ouvi-lo. Ele sempre esteve e está presente e fala ainda hoje comigo e com você. Deus fala pessoalmente com este indivíduo quando este lê sua palavra e crê que ele está falando. Esse é o caminho que seu Filho abriu para nós. E o Espírito Santo traduz ao nosso coração a sua vontade. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Recebemos o primeiro contato no dia de hoje através do milagre da vida, o amanhecer, o respirar, as suas infinitas misericórdias para conosco, o seu agir sobrenatural. Estamos contemplando as maravilhas do dia, do nascer do dia. Já sabemos que o Senhor já preparou dentro dos nossos corações. Restaurando as dores, renovando a nossa alegria, renovando a nossa esperança, renovando a nossa fé. Estamos aqui para ouvir a sua voz diariamente, Pai. No devocional da meia-noite, no versículo do dia, estamos criando os shorts aqui no Café da Manhã com Deus. Agora vai entrar a nova programação ABC em Cristo para as crianças. Devocional para criança, estudo bíblico para criança. Temos a oração das 18 horas, temos reflexões bíblicas. São tantas as oportunidades de ouvir a sua voz. Estamos aqui todos os dias orando, louvando, jejuando, glorificando o seu santo nome. O Senhor tem se manifestado diariamente através de palavras, através de imagem. São tantas e tantas alegrias que temos diariamente para contigo, Pai. Estando presente em nossas vidas. Mais uma vez, entramos na sua presença, intercedendo por aqueles que estão angustiados, depressivos, com síndrome do pânico, ansioso. Que está passando pela hemodiálise. Está com diabetes. Está enfrentando a radioquimioterapia. Está aguardando a fila para uma cirurgia de câncer, tumor, entre outras enfermidades. Saiba que Deus está contigo. Deus está na consulta médica. Deus está com as crianças. Com as crianças agora com AMI, síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral. Deus está visitando cada lar nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Independentemente do horário que você está ouvindo esta mensagem. Saiba que Deus está o visitando. Deus está agora no escritório. Está no seu trabalho. Está na oficina. Está no trânsito. Deus está com você que trabalha na área da segurança pública. Deus está com você que está trabalhando no meio de transporte, seja ele ônibus, aplicativo, trem. Qualquer que seja, Deus está com você. Deus agora está abrindo uma porta de oportunidade para a restauração da sua vida através de emprego. Restaurando a sua saúde. Restaurando a sua família. Restaurando a sua fé. Restaurando o seu sangue. Curando o seu fio de cabelo, o seu DNA. Deus agora está lá do alto. Mostrando a sua brilhante luz. Dizendo, estou com vocês todos os dias. Mas, irmão, o tempo aqui está nublado. Mas saiba que a chuva é uma renovação de esperança. Ela está regando as nossas sementes que são lançadas diariamente na terra. E assim confiamos em ti, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada mais uma vez em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E eu encerro com esta mensagem. Quem tem ouvidos para ouvir? Leia a palavra de Deus todos os dias aqui no Projeto A Marca da Promessa. Não hesite, compartilhe esta mensagem. Deixe seu like, seu comentário. Se inscreva em nosso canal. Ative as notificações. Recomendo e compartilhe. Que Deus nos abençoe. Ative as notificações. Amém.